Hey guys! Hoje a gente vai falar dos advérbios. Tem muita coisa interessante para ver sobre esse assunto. Follow me. Well, what is an adverb? Adverb basically tells you how, where or when something's done. In other words, they describe the manner, place or time of action. Então, assim, o que o advérbio diz? Ele diz como, quando e onde alguma coisa é feita. Ele basicamente descreve a maneira, o lugar e o tempo da ação. Viu quanta coisa? Super importante. Comumente, os advérbios são formados dos adjetivos. E para isso a gente adiciona o ly. Por exemplo, kind, que é gentil, vira kindly, gentilmente. Happy, feliz, happily, felizmente. Wonderful, maravilhoso, wonderfully. Beautifully, maravilhosamente. Loud, loudly, né? Loud é alto. A gente, difícil essa palavra em português, mas assim, de maneira alta, né? Sad, sadly, triste, tristemente. Beautiful, bonito, beautifully, bonitamente. Sweet, doce, sweetly, docemente. Às vezes é até difícil fazer essa correlação, mas como vocês podem ver, por exemplo, se a gente faz uma coisa kindly, a maneira que a gente faz alguma coisa, né? Gentilmente, de maneira gentil. Então, para isso a gente precisa de um advérbio, como eu acabei de falar para vocês. Bom, é interessante comentar que nem todos, vou chegar para cá para vocês verem, é interessante comentar que nem todos os advérbios que terminam com ly, nem todos, desculpa, nem todas as palavras que terminam com ly são advérbios, tá? Não é porque termina com ly que é advérbio, você tem que ver a função na frase. Ali eu tenho um exemplo muito bom, que é lonely. Ela estava se sentindo muito sozinha, aí um adjetivo e não um advérbio, tá? Mas com a prática a gente vai ver isso com calma, no worries. Bom, a gente tem aqui os tipos de advérbio. Manner, maneira, que descreve a maneira que a gente faz a ação. Place, lugar, né? Onde a ação é feita. Time, o tempo da ação. Frequency, quantas vezes aquela ação acontece. Purpose, reason, ou seja, finalidade da ação. Quantity degree, ou seja, o escalonamento da ação, a quantidade que a gente usa para a ação, né? Para efetuar a ação. Affirmation or negation, né? As pessoas, elas esquecem, mas assim, o sim e o não, eles são advérbios de afirmação e de negação. Clear? Bom, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Retirei isso da apostila na página 106. A gente tem alguns advérbios que vêm de adjetivos, né? Por exemplo, o good, ele vira well. O bom, ele vira bem. Então, quando eu digo, she cooks very well, ela cozinha muito bem. Eu não posso falar, she cooks very good, porque good é um adjetivo. Eu quero me referir à maneira que ela cozinha. Então, eu digo, she cooks very well, ela cozinha bem. E para isso, eu preciso de um advérbio, né? E aqui a gente pode encontrar também outros exemplos, como na página 107, né? É interessante comentar que o advérbio, ele muda o verbo, né? Ou seja, adicionando a maneira que você faz alguma ação, ou seja, a ação, ela vem do verbo. E também ele pode modificar o adjetivo. Por exemplo, that idea is simply delicious. Essa ideia é simplesmente deliciosa. Deliciosa é o adjetivo e o simply é o advérbio, tá? Então, é interessante lembrar disso daqui para frente. Bom, tem muita coisa, muito tempo ainda para a gente praticar. Espero que tenha ficado claro. A gente se vê na próxima aula. Thank you! Bye!